Nesse final de semana foi celebrado o dia de cooperar. O evento foi organizado pela Cooperativa de Trabalho Educacional. Segundo a organização, o objetivo foi mostrar que por meio da cooperação é possível encontrar uma saída para a crise econômica. O dia C serrano foi realizado neste fim de semana na Praça de Merval Barbosa Moreira. A ação social que contou com cerca de 12 cooperativas, teve atividades e serviços para toda a população e faz parte das celebrações do dia de cooperar, que consiste na busca da divulgação do cooperativismo aliado à prestação de serviço à comunidade. No primeiro sábado de julho comemora-se o dia internacional do cooperativismo. Então todas as cooperativas do Brasil e do mundo param hoje para mostrar as suas ações solidárias. A nossa escola hoje organizou esse evento, a gente está contando com a presença de 12 cooperativas e a gente está fazendo isso em prol da arrecadação de mantimentos. A gente arrecadou aqui atrás 300 quilos de legumes, já arrecadamos 500 litros de leite e estamos arrecadando arroz e feijão que vão beneficiar a Casa dos Pobres, o Laje, o Santa Lúcia, a Humanitária e a Aldeia da Criança Alegre. Segundo a presidente da cooperativa da escola Freiburg, o evento também serviu para a arrecadação de doações. Nós trouxemos para cá 100 alunos que panfletaram e solicitaram doações. As pessoas que vieram aqui receberam os serviços oferecidos, também trouxeram isso em troca de doações. Então assim, o pula-pula, a contação de histórias, a aferição de pressão, a assessoria jurídica, está sendo tudo em troca de um quilo de alimento não perecível. E quem também esteve presente na ação foi a cooperativa de Mulheres Rural Legal. E de acordo com Nina, é importante mostrar o potencial da produtora rural. Olha, a importância é para a gente mostrar que a produtora rural, ela tem um grande potencial, ela quer, a gente tem que participar para mostrar, para doar, sempre tem que ter, sempre tem alguém precisando. Então, e sempre tem alguém para doar. Então, o dia C é um dia de todos cooperarem, de todos verem um trabalho de união. As cooperativas, o que vem a ser? Uma união. Nina ainda falou do trabalho que é feito pela cooperativa Mulher Rural. Agora, a princípio, nós estamos fazendo a merenda escolar. Então, é unir as produtoras, as pequenas produtoras, toda a produção dela e entregar para a escola, para a merenda escolar. Uma produção limpa, como é que eu vou te falar, fresca, para chegar na escola, uma verdura, um legume de qualidade para as crianças. A ação também beneficiou aqueles que não têm tempo para procurar um médico, como é o caso do seu Mário Roberto. Segundo a estudante Aline Martins, o evento também serviu para praticar o que aprende em sala de aula. É muito importante, tanto para a divulgação do trabalho da humanitária, que tem feito um trabalho muito importante com a população, e importante para a gente também, como estudante, para a gente estar aprimorando nossas técnicas.